É bem... Soltar todas estas emociones por um quebrantamento Quero extender as mãos, tocarte e adorarte Em meu acercamento Porque eu deseo actuar em vez de falar Contigo, Deus, quero começar Ao despertar e estar aqui Muito junto a ti Más enamorado e mais entregado Me faz feliz, me faz reir Me sinto no céu e é minha razão para viver Aumenta mi ser Quando despierte cada mañana Ese é meu deseo Quisiera ser poema e canção de tus palavras Mi ama desea É por tudo o que has feito e o que é Que rendido Com tu amor sempre me tens E estar aqui Muito junto a ti Más enamorado e mais entregado Me faz feliz, me faz feliz Me faz reir Me sinto no céu e é minha razão para viver E estar aqui Muito junto a ti Muito junto a ti Más enamorado e mais entregado Me faz feliz, me faz reir Me sinto no céu e é minha razão para viver Me faz feliz, me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Obrigado.